Em 1992, o Brasil marcava a história. Era a primeira vez que um presidente da República, Fernando Collor, passava pelo processo de impeachment. Mas, mesmo com direitos eleitorais cassados e processo na justiça, os impedidos nunca deixaram a vida política. Em nível nacional, Fernando Collor e Dilma Rousseff passaram pelo processo de formas diferentes. Collor renunciou, mas foi cassado. Passado o período de ineligibilidade, elegeu-se senador por Alagoas. Dilma não teve os direitos cassados, apesar do impeachment em 2016. Ela lançou sua pré-candidatura para o Senado por Minas Gerais, mas perdeu. E ainda, a ex-presidente, travou um duelo com adversários políticos. Mas a pergunta que não quer calar, e que também é o nosso tema de hoje. Bolsonaro sofreu impeachment. E agora? 2019. Um ano de comemorações para o nosso atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro. Aclamado por muitos, odiado por muitos, Bolsonaro toma posse e inicia seus trabalhos como presidente do Brasil. Mas, suponhamos que ele cometa algum crime, seja de corrupção ou crimes de responsabilidade, como tirá-lo de lá. Para que o presidente deixe seu cargo por meio do impeachment, é necessário seguir alguns requisitos. O impeachment está regulamentado pela Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950, e normas regimentais da Câmara dos Deputados. Qualquer cidadão pode oferecer uma denúncia contra presidentes da República por crimes de responsabilidade, contra a existência da União, a probidade administrativa, entre outros, a Câmara dos Deputados. A denúncia deve ser assinada, ter firma reconhecida e deve conter documentos que comprovem os crimes supostamente praticados pelo presidente. Caso a apresentação dos documentos seja impossível, é preciso haver uma indicação sobre o local onde é possível localizá-los. Também é preciso apresentar uma lista com pelo menos cinco testemunhas. Se a denúncia obedecer aos critérios estipulados e o presidente da Câmara considerar que ela tem procedência, ele deverá lê-la em plenário e encaminhá-la a uma comissão especial escolhida para analisar o caso. Caso a denúncia seja acolhida, o presidente terá até dez sessões da Câmara para se manifestar. Depois de o presidente apresentar sua defesa, a comissão especial terá até cinco sessões de prazo para apresentar o seu parecer. O parecer deverá ser lido na íntegra no plenário da Câmara. 48 horas depois da apresentação do parecer sobre a denúncia, o documento deverá ser incluído na ordem do dia da Câmara. Só então ele será votado nominalmente pelos 513 deputados. A abertura do processo de impeachment será autorizada pela Câmara caso o pedido tenha pelo menos dois terços dos votos da Câmara, ou 342 votos. Se a Câmara decidir pela instauração do processo, o pedido será encaminhado ao Senado, que é a casa responsável pela sua tramitação. Na prática, a Câmara decidirá se o processo deve ser ou não aberto, mas é no Senado que ele irá tramitar. Quando o Senado instaurar o processo de impeachment, o presidente é automaticamente afastado de suas funções. Ele deve deixar suas atribuições e as residências oficiais em Brasília. O Senado tem 180 dias para finalizar o processo, durante os quais o denunciado terá a oportunidade de se manifestar a respeito. Se o processo não for finalizado em 180 dias, o presidente retorna às suas funções enquanto o processo termina de tramitar. Se for considerado culpado, o presidente será novamente afastado e impedido de concorrer a cargos eletivos por oito anos. No caso de culpa, a partir do momento em que o presidente for afastado de suas funções, o vice-presidente assume o cargo. Hoje, a sucessão é simples. De acordo com o artigo 80 da Constituição, em caso de deposição do presidente, assume o vice-presidente, como ocorreu entre Dilma e Michel Temer. Vocês estão lembrados? Mas, e se o Bolsonaro sair? Quem assume? Neste caso, o vice dele, Hamilton Mourão. Caso ele saia em caso de cassação, morte ou renúncia, por exemplo, o cargo de presidente será ocupado pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Maia. Lembrando que agora em fevereiro, terá uma nova eleição para definir o novo presidente da Câmara. Se Maia também for deposto, a presidência ficará novamente vaga e será então ocupada pelo presidente do Senado Federal, o senador Eunice Oliveira. Por fim, num improvável cenário em que o cargo fique mais uma vez sem ocupante, o presidente do Supremo Tribunal Federal se torna o presidente da República, o ministro Dias Toffoli. Ainda é importante salientar que, nesta sucessão, os ocupantes não terminarão o mandato de seus antecessores. Os sucessores assumirão provisoriamente. Segundo a Constituição, caso os cargos de presidente e vice fiquem vagos nos dois primeiros anos do mandato, uma eleição direta é realizada no prazo de 90 dias. Se ambas as vacâncias ocorrerem nos últimos dois anos, o Congresso Nacional deve realizar uma eleição indireta dentro de 30 dias para eleger o novo presidente e vice. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Se você tiver alguma sugestão de vídeo que queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, hein? Muito obrigado e até a próxima!